Mais um número, agora apenas de Alice, acompanhada por Nelson e André. Uma salva de palmas para ele. Os guris de Orlândia e Ossuviana, disseram-se as cortinas, é fevereiro, é carnaval, em plena apoteose, quem não quer ter o filho igual? O negrinho traz o samba no pé, arranca aplausos da multidão, porta-bandeira e sai o palé, sem salto alto e de pés no chão. Pra onde vão esses guris? Depois da exibição da escola mirim, pra onde vão esses guris? Depois da exibição da escola mirim, menina acabou a batucada. Teu sonho acabou, virou a calçada, gogou, arriscou uma gozeta e o tarol. Trombadinhas na sarjeta, moçada do surdo, anda piano. E a cuíca quer ser avião, recorrego contor, pro pandeiro, minha vida não tem compaixão. Pra onde vão esses guris? Depois da exibição da escola mirim, pra onde vão esses guris? Depois da exibição da escola mirim, vão se virar, sobreviver sem cadência nessa correria. É ficar, é correr, é ficar por aí, é tentar não morrer. E você há um dia por vivo, e você que aplaudiu hoje nem quer saber. Pra onde vão os guris depois do carnaval? E você que aplaudiu hoje nem quer saber. Pra onde vão os guris depois do carnaval? Pra onde vão esses guris depois da exibição da escola mirim? Pra onde vão esses guris depois da exibição da escola mirim? Para onde vão esses guris depois da escola mirim?